Achei-me, tem que salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar meu coração Água de bebê, água de bebê com a mãe Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê com a mãe Água de bebê, água de bebê Tira-me, tira-me, tira-me Tira-me, tira-me, tira-me Tira-me, 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 tira-me Água de bebê, água de bebê, água de bebê Tira-me, 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 tira-me Amém. 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 O que é felicidade, meu amor? O que é felicidade? 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 O que é felicidade?